Não sei Não sei porquê Te digo adeus, mas não te digo Eu quero você Sua presença É mais que o mundo inteiro Eu sou assim Me ame assim Você foi feita para mim Não deixe que eu te esqueça E seja minha deusa Sei que não tenho chances Pra chegar ao seu alcance Mas me dê um olhar Pra pensar nesse romance Me dê um olhar Me dê um olhar Você não sabe Você não sabe E eu assisto a tudo com simplicidade As suas vontades As suas vontades E aos seus sentimentos Eu sou assim Eu sou assim Me ame assim Você foi feita para mim Não deixe que eu te esqueça E seja minha deusa Sei que não tenho chances Pra chegar ao seu alcance Mas me dê um olhar Mas me dê um olhar Pra pensar nesse romance Me dê um olhar Ah, me dê um olhar Me dê um olhar Sei que não tenho chances Pra chegar ao seu alcance Mas me dê um olhar Pra pensar nesse romance Me dê um olhar Ah, me dê um olhar Me dê um olhar Ah, 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 me dê um olhar Amém.